E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E eu queria dizer pra vocês que o nosso querido Onista atualizou. Pra quem não conhece o Onista, é um tipo de Instagram que tem os emojis do iPhone já pro Android e também tem várias funções muito legais que aumentam as possibilidades e recursos do seu Instagram. E eu tô trazendo esse vídeo pra falar tudo que mudou nessa mais nova versão. Mas antes da gente prosseguir, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e vou pedir pra você conferir os outros vídeos do canal. Recentemente eu postei o vídeo de um celular que custa R$950, tá numa promoção muito boa na AliExpress. E o telefone tem tudo, muita memória, tem um bom processador, um bom aproveitamento de tela. Se você quiser assistir o vídeo sobre esse telefone, recomendo demais, principalmente se você não quer gastar muito. Agora voltando ao assunto do vídeo, vamos lá falar sobre a mais nova atualização do Onista. Bom, primeiro de tudo eu vou ensinar como que atualiza o seu Onista ou como que instala ele do zero. O link tá aqui na descrição pra poder fazer o download. É só você descer aqui, ó, e tem algumas informações sobre as cores disponíveis. E tem um botão bem grande falando pra fazer o download do Onista. Vou dar um aviso prévio aqui de que o site pra fazer download pula algumas propagandas. Então preste bastante atenção. Vou clicar aqui em Download do Onista. Ele veio pro site APK Admin e esse site pula sim as propagandas que eu falei. Mas se você prestar atenção, não tem erro. Então vamos lá. A gente vai descer aqui. Ele vai ter meio que uma contagem regressiva pra você fazer o download. Vamos clicar aqui em Download File. Esperar um pouquinho. Ele vai abrir uma propaganda. Não é pra baixar esse arquivo que tá aparecendo aqui, porque esse aplicativo é a propaganda. Às vezes aparece uma outra coisa, mas enfim, não é pra baixar isso aqui. Pode clicar aqui pra fechar essa guia, tá? Aí ele vai voltar pro site APK Admin. Você vai descer e vai clicar em Start Download novamente. Quando você fizer isso, se você puxar as notificações, você vai ver que ele já vai tá baixando o Onista. Então sempre que você fizer o download, você verifica se o nome do arquivo tá certo. Pra você não baixar nada errado. Vai que você baixa alguma coisa de uma propaganda, né? Então verifica o nome. O meu tá o nome certo, Onista, né? Vou clicar em cima do arquivo. Como eu já tenho o Onista, tá pedindo só pra atualizar. Mas caso você não tenha, você pode clicar em Instalar e avançar nas etapas. Eu vou clicar aqui pra atualizar. Vou esperar carregar. Tá atualizando. Agora é só vir aqui e abrir o aplicativo. Aqui no Onista, como vocês já devem ter percebido, apareceu um botãozinho novo. Que é esse botão aqui de varinha mágica. E esse botão agora, ele tem alguns atalhos de funções que a gente vai falar já já. Outra coisa que dá pra reparar é que os vídeos não começam reproduzindo automaticamente. Os Stories das pessoas também não. Ele vai pedir pra você dar um play antes de você reproduzir o vídeo. Tem como mudar isso, mas eu vou explicar mais pro final, tá bom? Vamos começar falando primeiro sobre esse atalho aqui. Nesse atalho da varinha mágica, nós temos um atalho pra ir pras configurações do Onista. Que a gente vai falar mais pra frente. Esse aqui, Dark Mode, é o modo que deixa o modo claro e o modo escuro. Você pode alternar através desse atalho agora. Aqui em Ghost Mode, é o modo fantasma. Se você ativar esse modo e você abrir a mensagem de algum amigo seu, não vai aparecer pro seu amigo que você leu a mensagem dele. Se você entrar na live de alguém, não vai aparecer que você entrou na live. Se você fizer qualquer coisa, ver o Story de alguém, não vai falar pra pessoa que você viu o Story. Então, se você ativar isso daqui, você vai ser literalmente um fantasma. E a minha câmera tá horrível de foco. Se ela desfocar, peço desculpas. Nessa opção de filtros, eu não vou perder meu tempo explicando, porque eu não quero que vocês mexam nisso. Porque é basicamente pra você escolher o que você quer ver no seu feed. Se você quer ver Reels, se você quer ver vídeos, se você quer ver post. E eu acho que se você tá no Instagram, você quer ver de tudo, né? Então, não mexa na opção dos filtros. Porque esse filtro é de filtrar, não é filtro de efeito na câmera, não. Não mexa nessa opção. Vai por mim. Aqui na interface, se você vier no seu perfil, ou no perfil de qualquer outra pessoa, perceba que tem uma lupinha do lado da foto, né? Se você clicar aqui, dá pra você ver a foto em tamanho maior, dá pra baixar a imagem. Se você abrir um vídeo do Reels, vou abrir um vídeo do Reels. Perceba que apareceu aquela mesma varinha mágica aqui em cima, ó. Te dá a opção pra você fazer o download do Reels, pra você abrir ele no aplicativo de câmera do seu celular. Enfim, tem algumas opções extras. Isso não só no Reels, né? Se você abrir aqui, por exemplo, alguma foto. Vou abrir aqui uma fotinha. Ele também vai dar a opção dessa varinha mágica. Mas sabe uma coisa que mudou, que eu gostei muito? É porque não tem uma imagenzinha quando você posta um Reels. Às vezes você coloca uma foto de capa no Reels. Se você tocar nessa varinha mágica, você pode fazer o download da capa do vídeo. Olha aqui. Cliquei aqui pra fazer o download. Puxo aqui as notificações. Abri. Ele fez o download não só da capa do vídeo, como também da descrição do texto que tinha. Inclusive, eu posso copiar o texto que tinha na foto. Ele copia todas as informações, não só a foto, mas também como as hashtags e um pouco da descrição. Isso é muito bom. Se você abrir aqui os comentários, vou abrir aqui os comentários, e perceba que tem a opçãozinha pra copiar a descrição, ou então um comentário específico. Agora vamos vir aqui nas configurações do Onista. Vamos clicar nessa varinha mágica. Vamos até a Onista Settings. Nessa primeira opção, é um histórico de tudo que você já fez download, de fotos, vídeos ou até áudio do Direct, né? Vamos voltar. Aqui em privacidade, são informações do modo fantasma, que não precisa entrar aqui. Já tem um atalho lá na tela inicial, então não precisa mexer nessa opção. Aqui em TMIUI, a gente pode configurar os emojis do iOS. Vamos clicar aqui em TMIUI. E pra você colocar os emojis do iOS, é só clicar aqui em Emoji Type. E aí você seleciona iOS 16. Aí você clica pra fazer download. Ele vai demorar um pouquinho. Depois é só dar um OK. Antes da gente conferir os emojis, eu vou mostrar aqui que tem como você mudar a cor do seu Instagram, né? Você vem aqui pra mudar o tema. As cores estão em inglês, mas tudo que você clicar aqui, ele vai ficar mudando a cor do tema do seu Instagram. Eu não vou mudar o meu, porque eu já tô cansado de tema colorido, mas vocês podem fazer o teste aí no de vocês, que a cor vai mudar. Essa opção aqui, Set Chat Background, é pra você colocar um papel de parede no seu Direct. Eu não gosto muito de colocar, mas se você gostar, é só clicar aqui e mudar o seu papel de parede. Não tem mistério. Agora que a gente colocou os emojis, vamos clicar aqui nessa varinha mágica, e vamos até Onista Settings. E vamos clicar aqui em Special Features. Dentro dessa opção, a gente vai descer um pouquinho, e aqui nessa categoria de Post Special Features, você vai vir nessa opçãozinha aqui, que fala Video Post Auto Play, que é pra reproduzir os vídeos automaticamente do Feed. Ativa essa chavinha aqui, e a gente vai descer mais um pouco na categoria de Stories. Aqui ó, Stories, Special Features. E você ativa o Video Story Auto Play, que é pros vídeos do Story também ficarem sendo auto-reproduzidos. E eu também gosto de ativar essa daqui ó, pra ele já pular pro próximo automaticamente. Gosto de ativar essas duas chavinhas. Agora vamos voltar lá pro Feed, pra ver se deu certo. Olha aí, agora sim, os vídeos estão sendo reproduzidos automaticamente de novo. E nos Stories a mesma coisa. E agora, eu vou clicar aqui no rostinho de emojis, e no nosso teclado vai ficar com cara de Android, mas a gente vai digitando eles aqui ó, os emojisinhos. E agora, eu vou clicar nessa setinha aqui de cima ó. Tá vendo que depois que você clica nessa seta, ele fica com cara de iPhone? Vou sair adicionando os emojis. A gente pode colocar em qualquer fonte, mas depois que você dá o OK, que ele coloca o padrão de iOS, tá bom? Muita gente só escreve o emoji assim e fala, ah, não ficou com cara de emoji do iPhone. Mas gente, é porque você tem que dar o OKzinho aqui em cima. Aí sim, ele atualiza e deixa no padrão. Em alguns telefones Androids, nós temos os novos emojis, né? Esse daqui dá bolhazinha de sabão, esse daqui com olhinho, enfim, tem vários novos emojis. E esses mais novos assim ó, quando você dá o OK, nem todos vão ficar igual o do iOS, porque são emojis muito novos e tudo mais, mas nas próximas atualizações, eu tenho certeza que eles vão inserir. E se você não sabe como ter os novos emojis no seu celular Android, você pode baixar o teclado Gboard, né? Do Google, e pesquisar o nome dos emojis aqui nessa lupinha, ó. Aí você digita, por exemplo, bolha. Se você quiser, eu vou deixar um link na descrição de como procurar pelos novos emojis. E também já vou aproveitar e deixar aí pra vocês um tutorial de como colocar os emojis do iPhone no seu Android, pra aparecer no seu teclado e tudo mais. Pra quem usa Xiaomi, pra quem usa Samsung. Olha, eu vim correndo pra mostrar esse novo recurso pra vocês, porque eu achei muito da hora. Aqui dentro do Direct, do lado desse negocinho pra gravar áudio, agora nós temos uma função. Vocês viram o botão que eu cliquei? Esse aqui do lado do microfone, ó. Esse botão, ele modifica a nossa voz. Então, isso aqui é a nossa voz normal. Eu vou colocar, sei lá, voz de criança. Child significa criança. Tá vendo? Que quando você clica aqui, ele já aparece até o emoji de neném. Se você tiver dificuldade, o que significa cada coisa, você coloca no Google Tradutor, que você vai saber. Mas Child significa criança. Aí selecionei. E agora eu vou gravar um áudio pro meu amigo. Mandei o áudio pra ele. Agora eu vou reproduzir esse áudio pra ver se ele modificou minha voz mesmo. Tá enviando aqui, ó. Vamos ver, vamos ouvir? Oi, Marcos, tudo bem? Eu tô testando um recurso aqui do Instamod que modifica a minha voz. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, genial. Deixa eu mudar agora. E agora eu estou com voz de voz, não sei se vai ficar legal esse negócio. Simbora. Cara, muito da hora esse recurso pra modificar a voz. E esse foi o nosso vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like, seu comentário. Eu vou ficando por aqui. E um mega beijão pra vocês. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.